Fala meus amores, tudo bem com vocês vidas? Bom, Liliane Fernandes começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, pra quem não me conhece, me chamo Liliane e moro aqui em Uruçuca, Bahia, viu? A minha, a minha, como é que fala? Ah, fugiu da mente. E pra você que tá chegando aqui agora, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho. Eu e Marmaria estamos aqui, tomando café com um pouco azói e café. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra você que não é inscrito, já se inscreve aí no meu cantinho, tá bom? Nosso cantinho. Deixe seu like, comente aí nos vídeos o que você acha, o que você não acha, o que você deveria, o que você gosta. Que eu poste. Tá me ajudando, gente, por favor. Tá certo? E a meta de dois mil ainda continua, tá bom? Eu não vou fazer cena e nem vou fazer boniteza, porque vocês sabem que Liliane, quando aparece aqui pra vocês, é simples. Então, solta a vinheta, vamos pro vídeo, porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Comidas, como vocês já podem ver e perceber, a minha casa está um lixo. Um lixo. Ó pra isso. Mostra tudo aqui de pertinho pra vocês, ó. Tá precisando de uma faxina bem, bem, bem detalhada. Os armários, vou perguntar. Tá vendo, né? É porque não dá pra focar direito, mas... Isso aqui é poeira, gente, ó. Enfim, vamos lá. Meu quarto está dessa forma pra ele estar ali, ó. Assistindo. E a câmera desfocou. Ó a condição desse quarto. Nem se fala, né? Então, a gente vai limpar agora e vocês vão limpar comigo. Hoje é terça-feira motivacional. Pra você organizar a sua casa, tá certo? Vocês todas me ajudando. E vou contar uma novidade pra vocês, que vocês não sabem. Mas, vou casar, gente. Pra quem não sabe, quem não me segue ainda, lá no meu Instagram. Que lá eu tô contando tudo. Então, corre lá pra mim. Segue lá. E fica por dentro do que eu tô falando lá, né? Bom, pra quem não sabe, eu vou casar, gente. Meu vestido tá aqui. Não olhe a bagunça do guarda-roupa, porque eu ainda vou arrumar. Tá aqui meu vestido. E é isso. Vou casar já sexta-feira. Vou mostrar minha aliança pra vocês. Porque vocês sabem que eu vou mostrar, né? Ó a minha aliancinha aqui, ó. Pra quem não viu. Ai, deixa eu tentar tirar aqui, né? Tentar abrir. Olha que linda, gente. Perfeição de Deus, né? Pra mim, acho essa aliança do maior trabalho. Porque meu dedo, pra quem não sabe, meu dedo é número 10. Eu pensei que era número 16. Mas não é, gente. É 10. E eu não achei encanto nenhum, sabe? Aí eu tive que mandar fazer. Mas Deus é tão bom que Deus preparou tudo. E é prata original, o 950. E o rapaz fez muito barato pra mim, gente. Muito barato. 100 reais. Que ele fez pra mim. Então, eu achei muito em conta. Mas porque Deus usa, né? Porque uma dessa aqui era 800 reais. E Deus usou ele pra mim abençoar. Deixa eu encostar o celular aqui. Ele, é, Deus usou ele pra tá me abençoando, acreditam? Ai, é muito lindo. Olha, Dival. A gente já vai casar sexta-feira, gente. Mas eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá bom? Que eu tô muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. De coração. Eu vou mostrar o sapato que Pedro vai usar. Pedro e Val. Pera aí. Vai, eu vou pegar aqui. Pega lá pra mim, filho. Olha o sapato de Pedro, gente. Que lindo. Olha. Não é um homenzinho de nenê de mamãe? Eu tô amando, gente. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção disso aqui. Tão lindo que é. Vou mostrar o Dival agora. Eu sempre quis, sabe, que Val usasse um sapato, uma roupa assim, social, pra ir por culto, essas coisas. Mas ele não vai. A não ser quando eu convido, né? Mas mesmo assim ele não vai. Mas ele tá preparando. Olha que lindo. Ó. Tô trabalhado, ó. Aqui, mãe. A meia. Eu amei, ó. Por dentro, como é que é. Ele é tudo em couro, gente. Tô vendo? Eu amei. Ele ficou bonitinho. De sapato social. Vocês não tem noção. Aqui, a meia. Essa meia aqui é do seu pai. Já comprei a meia. E ela botou a maminha. Mas é isso. E botou a minha. Bora limpar a casa, gente. Chega de conversa. Já mostrei um bocado de coisa pra vocês. E agora vamos pro vídeo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí E aí Fim Minha cara de acabar da vida Até que enfim, acabei Gente, vocês não tem noção Tanto que eu trabalhei, viu Tô desde oito horas Tentando terminar essa faxina e nada Eu consegui Agora são nove horas da noite e eu consegui Graças a meu bom Deus Obrigada Senhor, glória a Deus, aleluia Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou, viu E já vou finalizando o vídeo Por aqui, viu Porque o negócio tá tenso Vou tomar um banho agora porque, ó Como é que eu tô Mas enfim, mas é diferente Ó a sala já como é que ficou Ó, lavei toda Ó Lavei toda E agora vamos pra cozinha Ó, lavei Limpei todos os armários De dentro Afora Limpei tudo Como vocês podem ver Organizei As asilhas Panela Ó Organizei tudo Tá vendo Limpei também minha Geladeira Por fora Limpei isso aqui Tá vendo Mas ó Impenestante É pra isso A poeira Isso aqui já é poeira Gente, ó Mas enfim Vamos lá Lavei Tomei todo Meu quarto Já tá ali organizado Os meninos já tá ali Pedro Marmaria Valby tá ali Ó o tanto de roupa Que eu lavei Tá Hum Ó Já arrumei O quarto de Pedro também Essa É pro lado Tá aí Porque eu vou tomar banho agora O banheiro ainda Não organizo Só fiz organizar Não lavei ainda Mas vou lavar Só fiz lavar privada Minha gente Esse foi o vídeo Aqui do canal Tá Já peço pra vocês Deixarem muito like Compartilhar Pra ajudar Nosso cantinho Desculpa Pelo tempo que eu fiquei Sem postar Tentando que postar Mas Vou botar ativo Em nome de Jesus E Com fé em Deus Beijo E até o próximo Dia de hoje Tchau Tchau Tchau